Fala galera, beleza? Eu vou ensinar vocês hoje a fazer o resgate do bônus XMP dentro da corretora XM, que é a corretora que eu uso, que inclusive eu vou deixar o link abaixo para quem quiser se cadastrar na XM. Agradeço bastante o meu link, cada vez que alguém usa, me ajuda. Mas o intuito do vídeo aqui é mostrar para vocês como é que resgata o bônus XMP. Esse bônus acaba ajudando você como uma gordura na conta. Então quando você resgata e bota na conta, ele aparece dentro do MetaTrader 4 como crédito. Então, digamos, o meu saldo é 4 mil dólares, eu saquei 1 dólar de bônus, vai aparecer 4 mil, 1 dólar de crédito, 4 mil e 1, entendeu? É bem simples, é bem fácil, você pode resgatar em dinheiro, ou seja, trazer em dinheiro, que aí o volume vocês vão ver que é menor, e vai ter um valor maior do lado esquerdo, que é o crédito para você colocar na sua conta como uma gordura. Vou ensinar para vocês, um site auto-explicativo, bem simples, mas é algo que muita gente pode ter passado os olhos, não viu e acaba deixando de aproveitar. Valeu? Já mostro para vocês. Então, pessoal, o primeiro passo é entrar no site da XM, xm.com, colocar aqui em português para facilitar a compreensão. Então aqui, português. Vai demorar um pouquinho e vai alterar, beleza? Ali, alterado. Segundo passo, logar em uma conta, login. Beleza? Login. Aí, no meu caso aqui, já vai estar logado, vocês loguem com a conta de vocês, tá? Quem quiser cadastrar na corretora pelo meu link, me ajuda bastante, vou botar ele na descrição do vídeo. Minha internet, como sempre, está muito ruim, mas vai entrar no xm.com, beleza? Vai logar. E aí, agora, vamos em login, né? Botei o usuário, botei a senha, login. Certo. O que é o bônus XMP? Aqui do lado, nós temos uma numeração e na conta de vocês vai ter uma numeração. Se esse número for acima de zero, vocês têm algo a resgatar aqui, tá? Vou clicar. O meu só tem quatro, porque como eu disse, eu não sei se eu disse, mas vou dizer agora, então, toda semana eu saco, tá? Então vamos lá. Bônus XMP, quatro XMP. Esse bônus, ele está aqui porque eu girei negociação nas minhas contas, todas as contas computam. Então, se você entrar em uma conta, se eu tiver oito contas, como eu tenho, entrar em uma, vai aparecer o mesmo valor, porque todas elas computam para chegar nesse número. Então, o que que acontece? Eu posso sacar dez centavos de dólar em dinheiro, tá? É um valor baixo, porque como eu disse, toda semana eu saco. Ou eu posso aqui, nesse caso, transformar e trazer 1.33 dólares para minha conta, tá? Para minha conta principal. E aí, ou para a conta que vocês quiserem. Basta logar pela conta que vocês querem, entrar lá, botar para resgatar o XMP. E aí, agora, se eu clicar aqui em resgatar agora, tá? É crédito, tá? Aqui é dinheiro, aqui é crédito. Ó, cliquei. Agora, eu vou vir aqui, ó. Eu posso escolher o número de XMPs que eu quero. Eu quero resgatar os quatro. 1.33. Resgatar por bônus? Cliquei. Feito isso, vai entrar dinheiro, ó. Resgatou com sucesso 4XMP, 1.33 na minha conta. Então, essa conta aqui, vocês vejam que o saldo não alterou. Por quê? Porque vai entrar como crédito na minha conta e acaba ajudando, porque aí o meu saldo aumenta, certo? Capital líquido aumenta. Saldo não, desculpa. Capital líquido aumenta, porque tem o crédito. E aí, eu tenho mais força para combater e usar lotes maiores, se eu quiser, com esse crédito, tá? Que acaba ajudando aí nas contas de quem, principalmente, opera aí com mais força, mais alavancado. Beleza? Então, era isso aí. Então, eu vou fazer isso aí. Tchau.